E na semana em que se comemora o Dia Nacional da Saúde, nada melhor do que falar sobre os cuidados, agora nesse tempo seco, um tempo que fica muito crítico, tanto para as crianças, quanto para os adultos e os idosos. E hoje nós vamos conversar com a doutora Elisângela Garcia, ela que é nefrologista e também professora da UFJ, do curso de medicina. Doutora, primeiramente, vamos explicar melhor para o pessoal de casa, né, essa área, nefrologista, explica pra gente o que significa. O nefrologista é um médico especialista em doenças renais, né, em tratar as doenças que afetam os rins. Tá certo, então vamos falar de maneira geral, né, depois a gente aborda mais especificamente, né, os rins. Quais são esses cuidados agora nesse tempo seco, baixa umidade, o que a gente tem que fazer para estar mantendo a saúde assim em dia? Esse tempo, ele favorece muito a presença das doenças respiratórias, as alergias, né, e também as desidratações, né. Que são mais suscetíveis às crianças e principalmente aos idosos. Quanto a cuidados, a gente ouve muito falar de várias opções e várias coisas úteis que a gente pode fazer e que elas são válidas, né. A mais importante é a gente manter a hidratação, né. A gente manter ingerindo bastante líquido, né. Lembrar, idoso, ele tem o centro da sede reprimido, então ele não sente tanta sede, então é bom deixar disponível, oferecer, lembrar de estar lembrando ele de tomar, mesmo que seja pouca quantidade, mas aumenta o número de vezes. As crianças também, às vezes, estão brincando, estão fazendo alguma coisa, lembra menos, então a gente tem que ajudar. Então, a hidratação, ela é um dos fatores mais importantes. Outro fator importante é a gente evitar a exposição solar nos períodos mais críticos, né, de 11 às 16 horas, né, que a gente fica mais exposto, perde mais líquido. E mesmo que a gente reponha, às vezes, não é a quantidade suficiente e a gente fica exposto à insolação, à desidratação com mais frequência. Outra coisa, assim, devido ao tempo seco, né, a gente usa muito aqueles umidificadores, usa também colocar toalhas nos quartos, toalhas molhadas, quantidade de líquido no quarto, algum vaso, alguma coisa com líquido. É importante também a gente diminuir o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele deixa o clima mais seco ainda, né, que já tá difícil pra respirar. As partículas do ar, elas ficam mais densas, a gente tem mais inalação de poeira, mais inalação de outros germes, por isso as infecções e as alergias ficam tão frequentes. Então, tem muitas medidas, alimentar direitinho, manter o repouso adequado, né, essas coisas que são boas em todas as épocas do ano também, né. Tá certo, doutora, vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né, porque a gente vê que muitas crianças começam a sangrar o narizinho, né, que fica esse tempo seco, muitas crianças vão pra escola, né, tem muitos vão pra creche, muitos pequenininhos. Então, esses cuidados também valem pras crianças. É muito importante pras crianças, né, então esse fato da gente hidratar, da gente não se expor demais ao sol. E outra coisa também que a gente faz às vezes, que se sangrar, né, a gente não levantar a cabeça, a gente pressionar o local, segurar uns 5 minutinhos. E se for um sangramento mais abundante, tem que procurar atenção hospitalar, né, o cuidado especializado. Mas uma coisa que ajuda também é a gente hidratar as mucosas. Vamos pôr o narizinho, a gente hidratar com soro fisiológico, tem umas ampolinhas de soro fisiológico que a gente pode lavar umas duas vezes por dia, manter mais umidificado. A boca, a gente tem muito o hábito, né, de ficar limpando e tal, não ajuda, né, não ajuda a gente ficar passando a saliva nos lábios. O que ajuda muito é aqueles protetores labiais, ajuda um pouco a hidratar os lábios. É o que ajuda um pouco pra evitar esse tempo seco nas mucosas, né. Você fala também, né, doutora, da pele que fica praticamente gritando, né, ressecadíssima. E aí chegam os banhos muito quentes, porque agora, por mais que o período tá seco, né, mas tá um friozinho. O ideal é o banho em temperatura mais pra fria. Não fria, né, mas pra fria, morna. Porque a água quente, ela resseca mais ainda a pele, né. Então, o bom é a gente tomar, ingerir uma quantidade adequada de líquido, hidratar a pele também e não expor ela desnecessariamente ao sol nesse período mais quente. Tá certo, doutora. E agora vamos falar sobre os rins, né, que também deve sofrer bastante agora nesse período, porque muita gente ingere poucos líquidos, né. Como que cuidar dos nossos rins? Nessa fase, em relação ao tempo, né, que a gente tá enfatizando nesse momento, nessa fase é importante a hidratação. Aquelas pessoas, tem pessoas que já tem uma doença renal prévia, então já tem uma função renal modificada, um pouquinho diminuída. Essas pessoas são mais suscetíveis a piorarem, né. A gente já tem risco, mas a gente vai piorar a função renal com uma desidratação mais importante. As pessoas que já tem uma função renal diminuída, elas tem mais fragilidade e mais uma propensão. Vamos supor, hipertensos que tem problema renal, diabéticos que tem problema renal ou que tem alguma doença renal por outras causas, são mais suscetíveis a que uma desidratação menor altere mais a função dos rins. Então, o principal é hidratar, manter a pessoa hidratada pra que essa perda de líquido e essa falta que a gente tem mais nesse momento não seja sentida pelo organismo. Doutora, tem uma quantidade exata que o ser humano, o adulto, né, nessa fase adulta tem que ingerir de líquido durante o dia todo? É, no geral, a gente fala bem no geral, né, dois litros por dia, né, mas a gente beber dois litros, lembrando que a gente mantém uma perda normal. Se a gente tá numa época que a gente, às vezes, transpira mais, perde mais pela respiração, pra fazer as nossas funções normais, o ideal é que a gente beba de dois a mais um pouquinho. Tá certo. E somente água ou outros líquidos também vale como água? O principal pra gente hidratar é água, né, é o que a gente mais indica, mais usa, mas os sucos naturais também são importantes. Ingerir fruta, né, que tem líquido, os sucos de frutas naturais e água, que é o mais recomendado. Tá certo. Então, vamos falar agora de atividade física, né, que eu creio que todos os médicos recomendam. Atividade física é importante pra todas as pessoas, em qualquer fase da vida, em qualquer idade, né, é uma coisa importante, tanto pra gente se manter saudável, o organismo, mas a mente saudável, porque pra gente tá bem, a gente precisa tá bem como um todo. E atividade física, ela é um ponto muito importante. O que a gente orienta é que todas as pessoas procurem uma atividade física, ver um esporte, ver uma coisa que goste, que se adapte, pra que consiga fazer com prazer, né, não apenas por uma necessidade, e que não se faça nessa época exposto ao sol. É verdade, doutora. Agora, pra finalizar, né, a gente chegou aqui, eu vou até pedir o Fábio pra mostrar, né, a jarra de água da doutora, e é onde ela falou que cada paciente que sai, ela toma um copo de água e já oferece pro paciente, né, doutora. Então, pra finalizar, o que orientar pra esses telespectadores que estão nos assistindo, que falam, eu não sinto sede, como que eu vou beber água, assim, a gente ouve muito isso, né, eu não tô com sede, então eu não vou beber. Mas o que orientar? O paladar da gente é diferente, né, a necessidade não, a gente precisa de uma determinada necessidade pra manter as funções da gente normais. Mas o paladar é diferente, um gosta de uma alimentação, outro prefere outra, né, tem essa coisa dos idosos, que a gente falou que eles têm menos sede mesmo, isso é fisiológico, então a gente tem que prestar atenção pra que ele consiga ingerir a quantidade necessária, mas o ideal é que também as coisas boas, elas também podem ser um hábito, né, a gente se habituar, né, tem coisas que as pessoas se habituam que não fazem bem, por que não começar a se habituar com a coisa que é tão importante pra gente, que faz tão bem pro organismo, faz a gente funcionar tão melhor. Então, as pessoas que têm por paladar, por sentir gosto, por gostar de beber, é ótimo, é mais fácil pra elas. As pessoas que não têm tanto hábito, vamos cultivar o hábito, vamos deixar próximo da gente, vamos se acostumar a oferecer pra aqueles que não se percebem, uma criança que tá brincando e não percebe, um idoso que não vai sentir tanta falta, né, vamos deixar próximo, vamos oferecer, por que aí as coisas boas também podem se tornar um hábito.